Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão galera? Quanto tempo a gente tinha se ver? Tava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de gravar vídeo no YouTube E finalmente deu certo de a gente estar aqui, então estamos de volta, o Past & Roll voltou E a gente está com alguns quadros novos, então vai ter receita de tudo que é lugar aqui nesse canal Então se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, já deixa aquele like para dar aquela força para a gente E compartilha esse vídeo para divulgar nosso canal Cara, hoje a gente vai fazer aqui uma receita tradicional italiana, uma receita que vocês têm me pedido já há tempos Que é a pastieira de grano ou pastieira napolitana, que é uma torta muito tradicional em Nápoles Por isso, pastieira napolitana E ela também é muito tradicional na Itália Toda casa tem uma receita diferente, cada um faz de um jeito, então tem mil variações E dizem inclusive que as pastieiras vendidas nas docerias não são tão gostosas quanto as feitas em casa Então vamos fazer aqui uma receita dessas feita em casa, bem deliciosa aí Essa torta geralmente é consumida na Páscoa, então ela é feita três dias antes, geralmente na quinta-feira de Páscoa Para ser consumida no domingo, porque aí os sabores todos vão dar aquela intensificada e ela vai ficar bem gostosa Aqui no Brasil, os italianos também têm o costume de comer ela no Natal Então, como a gente já está chegando perto do Natal, já vamos aproveitar e fazer essa torta aí E a primeira coisa que a gente vai fazer para começar essa torta é hidratar o nosso trigo Você vai comprar o trigo assim, em grão, que não é o normal Geralmente aqui no Brasil a gente está acostumado a comprar o trigo já meio moído, né Quando a gente usa para fazer kibe ou para fazer tabule Então é diferente, é esse grão inteiro Aí você vai hidratar, vai cobrir com água, dois dedos acima e vai deixar ele durante 24 horas Para ele poder hidratar e crescer e ficar mais macio E depois de 24 horas o grão vai estar assim, já bem hidratado, absorveu bastante água Então ele está bem gordinho e está bem maciozinho Mas a gente vai querer que ele fique um pouco mais macio Aliás, mais macio Então a gente vai deixar cozinhando de 15 a 20 minutos E aí vai dar uma experimentada, se ele estiver legal, beleza Se não, deixa um pouquinho mais, 25, 30 minutos Aí vai, meu, do jeito que você preferir Então vamos lá E enquanto a gente deixa o trigo cozinhando Vamos aproveitar para preparar aqui a massa A gente vai fazer a receita da pasta frola Que é a massa de torta tradicional na Itália, né De torta doce, a gente faz a pasta frola E é bem simples de preparar Vou colocar a farinha aqui, o açúcar e a manteiga E aí eu vou esmagando a manteiga na mão junto com a farinha Para fazer a sablage Que é isso aí que vai deixar a massa bem crocante Meio folhada, assim, bem gostosa A manteiga é melhor você cortar ela assim em cubinhos Porque aí facilita na hora que você for fazer o processo da sablage O importante é você deixar todos os ingredientes bem gelados Então já separa a farinha, o açúcar, a manteiga e deixa na geladeira Deixa eu tirar meu anel E deixa na geladeira até a hora que você for começar a preparar a torta Para ficar bem gelado todos os ingredientes E aí com a ponta dos dedos É só ir amassando Até formar uma areinha aqui É assim que vai ficar, ó Tipo uma farofinha Vai ser, fala você Então tá bem misturada já a manteiga E agora eu vou adicionar aqui as gemas E aí a gente vai misturando Se por acaso seus ovos forem pequenos E a massa ainda ficar um pouco seca Você pode adicionar um pouquinho de água gelada Até dar o ponto da massa Bom, a minha massa tá um pouquinho seca Então eu vou adicionar um pouquinho de água gelada E vou adicionar aqui também as raspas do limão siciliano Quando você for raspar o limão siciliano Cuidado pra você não raspar a parte branca Porque é um pouquinho amarga Então vai rodando assim o limão E pegando só a casca Vou colocar aqui só um pouquinho de água Só pra dar a liga final E aí vamos formar uma bola aqui com essa massa É isso, essa massa não deve ser muito trabalhada Porque senão a manteiga vai derreter Então é isso, formou uma bola Vamos embrulhar em plástico filme E levar pra geladeira por pelo menos uns 30 minutos Enquanto a gente prepara o recheio Bom, o nosso trigo já tá cozido Olha só como ele cresceu Tá bem macio agora Bem gostoso E agora o que a gente vai fazer É saborizar esse trigo Começar a construir sabor aí nessa receita Trazer um sabor pra esse trigo Ou não, mexe ali o trigo e fala assim Um prato de trigo para um tigre Um prato de trigo para três tigres Ah, agora quero ver você falar É três pratos Três pratos de trigo para três tigres Mais rápido Três pratos de trigo para três tigres Nosso trigo já tá cozido Nossa massa tá lá gelando Então agora a gente vai começar a construir aí Trazer sabor pra esse trigo Pra essas tortas ficarem deliciosas Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui na panela o trigo Leite E aí eu vou saborizar esse leite Eu tô usando aqui um sachê Dentro desse sachê eu coloquei pimenta da jamaica Coloquei um pedacinho de canela E coloquei também uma sementinha de cardamomo E isso aí vai dar um sabor delicioso Cara, aí você pode usar a especiaria que você quiser Se você quiser pôr cravo, você põe Se você quiser inventar qualquer coisa Você inventa aí, você que sabe E a gente vai colocar também Essa maravilhosa aqui Que é a fava da baunilha Se você não tiver a fava aí Você pode usar uma essência de baunilha também Então a gente vai usar meia fava Porque não tem necessidade Essa fava é bem gorda Bem lindona Olha só como é que ela tá Então a gente vai usar metade dela E vamos colocar também Um pedaço da casca da laranja E um pedaço da casca do limão siciliano Que traz aquele cítrico Aquele perfume maravilhoso Aqui pra essa receita Então vamos lá Vou começar colocando aqui o trigo na minha panela O meu sachê Eu vou colocar ele aqui dentro E vou deixar o cordãozinho aqui pra fora O barbante pra fora Pra gente poder tirar depois Eu poderia ter colocado as especiarias aqui dentro E deixar elas aí Mas como eu só quero sabor Eu não queria os pedacinhos Eu vou deixar o sachêzinho E vou colocar aqui também Duas colheres de sopa De açúcar Pra dar aquela doçada Eu vou cortar aqui a fava pela metade E se você não conhece A fava da baunilha Você precisa abrir ela E o que a gente vai usar São as sementinhas Que tem dentro dela Olha aqui Não sei se vocês conseguem ver Vou passar a faca assim E aí A gente vai usar Essas sementinhas aqui É isso que vai dar o sabor Bom, como a gente vai tirar depois Eu vou jogar aqui também A casca da baunilha Vou colocar também Um pedaço aqui De uma casca de laranja E vou colocar também Um pedacinho De uma casca de limão siciliano E esse sabor cítrico Da laranja e do limão Cara Traz um perfume incrível Delicioso mesmo Pra torta Então agora Vamos ligar o fogo E vamos deixar Esse leite aqui Reduzindo Até secar tudo É importante você manter Sempre em fogo baixo E ir mexendo Pra não grudar no fundo Ó Já tá Reduzindo Já deu uma reduzida Bom, o leite já reduziu Ó Ó como é que ficou Reduziu totalmente Então é isso mesmo Que a gente queria Agora eu vou deixar Dar uma esfriada Nesse trigo Pra gente continuar Aqui a receita Coloquei meu recheio Pra dar uma esfriadinha No freezer Enquanto isso Eu já vou aproveitar Pra abrir a massa aqui E aí a gente já coloca Na forma E deixa a forma Também no freezer Até a gente terminar O recheio Pra depois Colocar na torta Vou abrir minha massa Aqui em cima De uma tábua Que é mais fácil Que essa massa Ela gruda bastante E na madeira É complicado Vou polvilhar uma farinha Um pouquinho aqui em cima E vamos abrir Como essa massa É uma massa Cheia de manteiga Você precisa Abrir ela gelada Então se começou A abrir Começou a esquentar Tiver muito calor Volta ela Pro freezer Ou pra geladeira E deixa mais um pouquinho Vou enrolar Vou enrolar Minha massa Aqui no rolo Pra facilitar A gente colocar Na forma E agora Você vai ajeitando Se você não conseguir Abrir com o rolo Você pode ir colocando A massa E ir amassando As laterais Assim Até tá tudo Grudadinho Essa parte aqui Que tá sobrando A gente volta Pra geladeira E depois A gente vai abrir Ela Pra fazer A parte de cima Pra enfeitar A torta Vou começar Vou começar A preparar Aqui então O recheio Vou colocar A minha ricota Aqui num bowl Vou misturar As gemas E o açúcar Dar uma misturada Juntar A minha fruta Cristalizada E aí por último Eu vou Por último não Penúltimo Eu vou colocar O trigo E aí depois A gente vai Bater a clara e neve E vai dar Aquela misturada De leve Pra ficar Bem aerado Assim Aerado Não vai ficar Porque é uma torta E vai pro forno Mas sabe Dá aquela leveza Trazer aquela leveza Pro recheio A minha ricota Vocês podem ver Que ela tá Bem cremosa E Pra deixar a ricota Assim Eu bati um pouquinho Ela no processador Com leite Porque a ricota Nossa ricota Aqui no Brasil Ela é mais pedaçuda E a gente quer Uma parada Mais cremosa Então Eu dei uma batida Nela No processador Com leite E olha só Que delícia Como é que ela fica Cremosa Só tem um pouquinho De leite e ricota Misturar aqui O açúcar E as gemas Separei as claras Das gemas Vou adicionar Aqui as gemas E depois as claras A gente vai Bater em neve Nessa é Realidade versus Expectativa Aí me fala Serginho espera Assim uma delicadeza A hora que eu vou Colocar o negócio Eu faço assim Toft Ah Um último Ingrediente Aqui que eu esqueci De adicionar Aqui junto Com a ricota É a água De flor De laranjeira Então Vou adicionar Aqui um pouquinho Que dá um sabor Super especial Se por acaso Você não tiver Aí tudo bem Dá pra fazer sem Mas Fica gostoso Dá uma delícia Cara Muito louco Como os doces Italianos Eles tem Quase nada de açúcar Não vai leite condensado Não vai nada disso E fica muito delicioso Então Agora eu vou juntar Aqui As frutas cristalizadas E o grão E aqui você pode Adicionar pasta Se você preferir Se você quiser Você pode adicionar Também Qualquer outra fruta Cristalizada Laranja Limão Meu Aí vai O seu gosto Vamos adicionar Aqui então Agora O trigo Clareneve batida Então Vamos incorporar aqui Vamos misturando De baixo pra cima Pra tentar Não perder o ar O recheio pronto Bora colocar Dentro da torta Se liga galera Que torta linda Meu O recheio Tá muito saboroso Vou fazer aqui As tiras Da minha massa Com esse cortador Aqui de pastel Porque meu Fica muito bonitinho Né Mas se você não tiver aí Você pode pegar Cortar com uma faca Ou se não Aquele cortador De pizza Também Funciona super bem Agora eu vou apertando Aqui nas laterais Pra grudar bem A parte de cima E aí a gente vai tirando Todas as Bordinhas Pra ficar Bem bonita Pra dar aquela Finalizada E ela dar uma Douradinha Vou passar aqui Dar uma pincelada Uma gema de ovo Bom Minha torta Tá pronta Então eu vou levar Ela pro forno Agora O forno Já tá Pré-aquecendo Ele tá A 180 graus Então eu vou levar Lá por mais ou menos Uns 30 minutos Até dar aquela Douradinha Antes que vocês me perguntem A forma que eu tô usando Aqui é uma forma De 20 centímetros De diâmetro E cara Não esquece Que todos os ingredientes Estão aqui Na descrição do vídeo Então é só clicar Naquela setinha Que abre E aí você copia Ali os ingredientes Minha torta Ficou pronta Eu já esperei Ela esfriar Pra desenformar E não quebrar Então cara Tá Linda Olha só como ela ficou alta A forma que eu usei Eu falei que era 20 de diâmetro Mas esqueci de falar Que ela tem 5 centímetros De altura Então é legal Fazer com uma torta Uma forma alta Porque fica bem bonito E agora Pra finalizar Só polvilhar Aquele açúcar de confeteiro Por cima E vamos provar Pra ver como é que ficou Cara Ficou uma delícia É uma Cara Essa mistura De sabores Da picota Com limão Com todas as especiarias Faz todo sentido É bem característico Porque tem o grão Que ele é mais duro E tal Mas cara Fantástica E fala aí pra mim Você tem aí Alguma lembrança De família Com essa torta Sua nona fazia Conta aí pra mim Aí nos comentários Quero saber aí Sua história Com essa torta Valeu galera A gente se vê No próximo vídeo Até mais Não vai dar Já vi de cara Que não vai dar E aí Obrigado.